Olá, bem-vindos à mesa número 6, na pior em Nova Iorque e Edimburgo. Eu sei que todo mundo espera que a gente fale bastante de drogas nessa mesa, mas eu acho que isso seria um pouco de reducionismo. A gente vai falar de drogas em algum momento, é claro, mas a gente está na presença de dois autores que trabalham com uma grande amplitude temática e emocional e que são, acima de tudo, muito atentos à questão da vulnerabilidade humana em todas as formas que ela pode assumir. Então a gente vai falar disso, das possibilidades da literatura, de humor, de culpa e também um pouquinho de drogas, porque, enfim, é o que se espera. Vou ler aqui um pouco... Vou ler aqui. O Irving Welsh é autor de Trace Potting, que se tornou um marco da contracultura na literatura e no cinema ao retratar-o sobre o mundo de sua cidade natal a partir da vida de jovens viciados às voltas com abusos de drogas, crises de abstinência e recaídas. No Brasil, seus contos e romances são publicados pela editora Roco. Pornô, as revelações picantes dos grandes chefs, se você gostou da escola, vai adorar trabalhar, crime, requentando repolhos e skagboys. Na ponta, temos Bill Clegg, que é um dos mais destacados agentes literários de Nova York. Estreou como autor em 2010, com o livro de memórias Retratos de um Viciado Quando Jovem, no qual narra os anos de mergulho em sua dependência de crack. A reabilitação, que se deu durante três meses, foi narrada em 90 dias, diário de uma recuperação. Os dois são da Companhia das Letras. Já reconhecido como prosador de talento, lançou-se na ficção como... Você já teve uma família, que também é da Companhia das Letras, o primeiro romance sobre uma mulher que perde a família em um incêndio? Bem, quase todas as minhas mesas prediletas da Flip, elas começam com leituras, que eu acho que é uma maneira legal de aproximar, de criar um clima, assim, de aproximar quem não conhece a obra dos autores, do que eles escrevem. Então, a gente vai começar por aí. E daí, também, se vocês quiserem falar um pouco, dar um contexto, dar um background do trecho que vocês vão ler... Ótimo. Então, por favor, Irwin. Não há realmente um contexto... Ah, sim, há um contexto, sim. Eu estou fazendo o capítulo 3. Eu achei que eu ia fazer o capítulo 1, mas não, é o capítulo 3. Esse capítulo é narrado por um... Lucy Brennan, o personagem, que é um instrutor de fitness, um instrutor de fitness, e ela se tornou uma heroína, porque ela derrubou esse atirador em Miami. E existe uma outra mulher, a Lina Sorenson, que é uma detetive. E essa é a Lucy falando, refletindo sobre tudo o que aconteceu com ela. Então, vamos lá. Não consegui dormir. Nem sequer tentei. Quando o sol nasce, estou me alongando em Flamingo Park, já me preparando para a minha corrida matinal. Não vou deixar Miles, um acidente com um veículo motorizado, um babaca dispara uma arma, nem mesmo todo o departamento de polícia de Miami-Dade fuderem com a minha rotina. De modo que eu vou descendo a Rua 11, em direção ao Ocean Drive, a uns tranquilos 12 km por hora, mais ou menos. Uma turma de operárias latinos reergue palmeiras caídas, firmando os troncos com os tacas de madeira. As árvores reabilitadas se agitam e ondulam graciosamente na brisa fresca. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, uma estudante ressentida do segundo ano colegial lembra do namorado da minha mãe, Lib, explicando que as raízes das palmeiras eram mais rasas do que a maioria das árvores. Então, assim, eram facilmente derrubadas por furacões e tempestades. Elas não sofriam grandes traumas e conseguiam sobreviver. Eu tinha saudade de Boston. Eu fiz um comentário moleque qualquer dizendo que em Miami até as raízes têm árvores superficiais. Só que, na ocasião, nem dei muita atenção a elas. Meu desdém estava fixado em uma mancha vermelha na careca de Lib. Claro que, há dois meses mais tarde, quando a coisa se revelou um câncer de pele agressivo, que felizmente conseguiu remover, eu me senti meio culpada pela minha repugnância anterior. Quando chego na Washington, eu desacelero o ritmo para uns 6,5 km por hora, por dois quarteirões, optando absorver a confusão de salões de tatuagem, bares de esportes, boates e lojas vendendo roupas de praia cafona. Mesmo a essa hora, alguns grupos de bêbados continuam passeando, examinando as vitrines das lojas fechadas em busca de compras futuras. Garotas estridentes conferem biquínis com inscrições do tipo Não seja um bundão, coma uma. Enquanto os marmanjos risões escolhem camisetas com a celeira de dançarinas de boate, nuas e a proclamação Eu apoio mães solteiras. De salões luxuosos de coquetel, bares e esportes bregas ou peluncas decadentes, podemos encontrar todo tipo de pessoa. E só uma coisa une tudo, o amor pela sordidez pura e inalterada. Os conversíveis vão passando com equipamentos de som frequentemente tão caros quanto o próprio carro, indo ladeira abaixo, já que, obviamente, ninguém na Ocean Drive ou na Avenida Collins está prestando atenção, todos, sem dúvida, absortos nas suas preocupações narcisistas. Um trio de viciados extremos compartilham um cigarro na soleira de uma porta. Um pouco mais adiante, duas pessoas de gênero indeterminado dormem sob uma pilha de roupas sujas. Ah, chega dessa babaquise. Eu viro na direção de Collins e da Ocean, da areia e do mar, desviando rapidamente de um bêbado cambaleante que resmunga alguma coisa ininteligível. Sem este pontapé inicial no meu dia, eu estaria perdida. Um dia sem uma corrida matinal é um dia que você passa aos trancos e barrancos, em vez de um dia que você ataca. Eu subo o ritmo um pouquinho, até 16 km por hora, correndo pela pista asfaltada ao lado da praia até South Point e aumentando mais velocidade no caminho de volta. E agora passo voando por todos eles, meu tênis batendo no solo em ritmo leve, com a minha respiração controlada e uniforme. É assim que você sente quando você sabe que você está com os deuses, todos os demais, os mortais trôpegos, não passam de fracassados, tão lentos, tão limitados. Reduzindo aos poucos ao que parece ser 12 km por hora, eu cruzo a Ocean Drive, ignorando os carros sonâmbulos e desço a Rua 9 antes de dobrar na Lenox. Lá na frente, eu vejo uma multidão de gente na rua, diante do meu condomínio. Tal como os outros bairros, a fachada do nosso prédio é Art Deco. Mas a nossa é diferente por ser pintada em tons de lavanda e pistache com listras e escotilhas de um transatlântico formando um desenho geométrico abstrato. Mas por que há carros com câmeras tirando fotos em frente do edifício? Subitamente, eu fico com medo que seja havendo incêndio ou qualquer coisa assim. E só quando eu chego mais perto que percebo em pânico que essa merda é para mim. Eu rapidamente desvio pela Rua 9 rumando para a entrada dos fundos do meu... Mas um babaca já me viu. Lucy, Lucy, um momento, por favor. Uma manada de paparazzis estoura. Gordos, esfolegantes com obesidade mórbida, vampirescos, magricelas, alcoólatras, piscando a luz do sol. Subitamente, se lançam numa perseguição implacável. Só que eu não facilito. Pegando logo as chaves e abrindo a grade metálica que dá acesso à escada dos fundos, eu me enfio lá dentro e bato a porta. Bem na hora em que a matilha é rosnante e se aglomera toda ali. E eu vou subindo a escadaria, ignorando a cacofonia deles. É difícil seguir o Irvin. Nem vou tentar. Bom, o contexto aqui, antes de começar o livro, uma casa explode a partir de um vazamento de gás. e quatro pessoas morrem. Uma das pessoas que morre nessa explosão é um jovem que é negro e já foi preso. Isso é numa cidade muito pequena que a maioria de pessoas brancas e ricas, ele não pode provar, mas ele é culpado, ele é culpabilizado, perdão. E a sua mãe, a sua única parente, está sentada num diner e ela fica ouvindo a mulheres locais, fofocando sobre essa explosão e acusando-o de ser responsável pela explosão e por todas essas mortes. Então, ela se levanta e mostra que está presente ali e sai correndo desse diner e começa a andar pela calçada. E é aqui que nós, então, encontramos essa personagem. Todo dia, mesmo na chuva, ela anda. Seu carro, um cheve ilumina azul claro velho, estacionado atrás do prédio de apartamentos onde ela mora, não é ligado há mais de um mês. Ela só usava o carro para serviços de limpeza e se precisava ir a algum lugar na cidade, sempre economia e a gasolina indo a pé. O mercado e a cafeteria eram seus únicos destinos agora e ela vai, aos dois, a pé. Ela passa pela igreja de St. David, onde o velório de Luca aconteceu, a mesma igreja onde a mãe a levava na véspera de Natal e no domingo de Páscoa quando ela era criança. Quer Deus exista ou não, a gente deixa essa possibilidade garantida e era o que ela dizia e por esse motivo fez questão de que ela também fosse à igreja. O velório de Luca foi a primeira vez que Lídia foi à igreja desde o seu casamento e ela ficou surpresa que nada havia mudado ao longo de mais de 30 anos. A mesma madeira escura com o mesmo vitral soturno. Deus não existe. Ela murmurou naquele dia para si mesmo e para sua mãe morta e se existisse, Lídia sabia que fazia tempo que ele não queria saber dela. Ela passa pela casinha onde ela foi criada ao lado do posto do Corpo de Bombeiros, a construção vitoriana com duas residências geminadas onde ela morou por pouco tempo quando estava casada, o apartamento em cima da oficina de Bart Pitcher onde a mãe morou nos últimos 15 anos, o apartamento a três ruas da Lia atrás da loja de bebidas onde ela foi morar depois que seu divórcio foi concluído e onde ela criou o Luca. A essa altura, ela já deveria ter deixado dessa cidade. Pensa, inclinando a cabeça para passar embaixo de uns galhos. Não tem ninguém aqui, mas também não tem ninguém em lugar algum. Por um tempo, houve, quando o Luca era jovem e eram só os dois. Mas, à medida que ele ficou mais velho, descobriu a natação, os amigos e começou a ocupar um mundo separado do dela, ainda que morassem sob o mesmo teto. Só, muito mais tarde, depois da prisão e anos de evitando a Lydia, ele voltou. E, mesmo assim, porque a June mandou. E, então, teve início em um breve período tão anômalo e feliz que agora ela se recorda como se tivesse inventado, como uma fábula em que o infeliz tem a chance de ver o paraíso de relance só para ter o gostinho e perder tudo. Luca aceitou de volta na sua vida e June veio com ele muito mais do que a Lydia esperava e agora os dois se foram numa baforada de fumaça preta. Lydia dá um pontapé num monte de folhas que foram varridas e deixadas juntas na calçada sem que ninguém recolhesse e ela pensa nas milhares de vezes que passou andando por ali. Quando era pequena, adolescente, mãe e agora. Não consegue imaginar ninguém que tenha andado por aquelas calçadas tantas vezes quanto ela. Meus pés são famosos para essas calçadas, pensa, e a ideia quase adverte. Por um segundo, a novidade da ideia rompe o pânico de que é feio sair correndo da cafeteria. Ela aprende a respiração quando ela passa pelo cemitério, talvez a única superstição infantil que ela ainda conserva. Faz a curva na esquina que assinala o fim do cemitério e então solta o ar, imaginando todos os gostos contrariados, incluindo seus pais que esperam por trás dos portões do cemitério para que ela se junte a eles. Luke está enterrado no cemitério atrás de St. John, onde Lolly Rude deveria ter se casado. Fica do outro lado da estrada em frente ao lugar onde ficava a casa de John e para Lidia parecia o lugar óbvio. Além da sepultura de Luke, ela comprou mais duas, uma para si e apesar de nunca ter dito, uma para John. Quando atravessa a rua e retoma a calçada, Lidia tem a forte sensação de que alguém está atrás dela. Ela acha que houve barulho de passos, mas quando ela para e dá a meia volta, não há ninguém ali, apenas um adolescente andando de bicicleta na rua na direção oposta. Hoje os fantasmas estão de volta, lembra a mãe dela dizendo. E ela volta a andar, agora mais depressa, e lembra que uma vez Luke a chamou de fantasma. Ele não disse isso de maneira gentil e foi antes de ele começar a perdoá-la antes de John. Ele estava na seção do mercado onde os sorvetes e as pizzas congeladas ficavam expostas em geladeiras de porta de vidro. Lidia tinha visto Luke entrar no mercado e entrou também, manteve uma certa distância enquanto observava o filho passar de um corredor para o outro e encheram seu carrinho. Já fazia um verão inteiro que ela tinha saído da prisão e Lidia ainda não tinha falado com ele, apesar de ter deixado muitos bilhetes e recados no telefone. A camisa dele era curta demais e subia nas costas à medida que ele se curvava para pegar o saco de gelo. Ela podia ver a linha grossa de sua coluna e seus músculos do outro lado se torcendo feito cobras por baixo da pele escura. Como é possível que eu tenha criado uma coisa tão bonita? pensou. Quando a viu, Luke ficou parado e olhou fixamente por ela por alguns segundos e começou a dar a meia volta. mas antes parou abrutamente e rosnou. Vai embora, fantasma! Ela atravessa o parque municipal rumo ao pequeno prédio onde mora no primeiro andar há mais de seis anos. Sobe os degraus da escada bamba da varanda e repara que deixou uma luminária acesa na sala. Ela imagina que alguma mariposa ou algo assim está esbarrando contra a lâmpada porque a luz oscila e lança pequenas sombras ligeiras no sofá, na cadeira, na parede. Ela fica parada na porta e por um momento pensa que ela imagina o que a maioria das pessoas costuma encontrar quando chega em casa. Como desiluminados, vozes, alguém é à espera. Está chovendo agora em algum lugar na Upper Main Street uma portinhola de uma caixa de correio fecha com estrondo. Ela acha que houve passos de novo mas agora correndo para longe. Mas são apenas os sons das gotas de chuvas que batem nas folhas mortas, nos carros, nas calhas. Fecha os olhos e escuta ninguém chama seu nome. Não há mais barulho de passos atrás dela mas ainda assim ela se vira antes de entrar. Dá uma olhada longa de final de dia para a cidade onde morou a vida inteira onde não tem amigos nem família mas onde seus pés são famosos para as calçadas. Bem, antes de começar eu queria dizer que a gente vai intercalar as minhas perguntas com perguntas do público. Então, se vocês que já quiserem perguntar alguma coisa para algum dos dois já podem ir mandando para o pessoal da organização que a gente vai e eles vão me passando e a gente organiza. Queria começar com uma pergunta para o Bill. uma memória ela é sempre uma reconstrução. Sempre que a gente se lembra de alguma coisa a gente está editando aquilo. Isso vale tanto para as nossas lembranças quanto para a literatura para o memorialismo. Ao escrever um livro de memórias por mais sincero que o autor seja ele sempre está no controle do que ele vai mostrar ou do que ele vai esconder. Inclusive pode escolher quando vai ser sincero ou não. e além disso ele parte de uma cronologia já existente de um enredo prévio. Então é mais fácil planejar o caminho. Na ficção isso é um pouco mais complicado porque tem a possibilidade do autor acabar se mostrando de uma maneira inconsciente se mostrando muito vulnerável mostrando muito de si sem ter essa intenção. E o cronologia e o enredo também não existem de antemão então é uma coisa que vai se construindo no processo. Por isso que publicar às vezes é visto como uma vaidade que também é mas também é sempre um ato de coragem seja ficção ou não ficção. Levando isso em conta para você qual foi a diferença principal entre escrever memórias os seus dois primeiros livros e passar a escrever ficção? Foi uma transição proposital uma decisão consciente agora vou escrever um romance ou foi uma coisa que foi acontecendo que pegou você de surpresa? Bem, há muitas perguntas aí, muita coisa para responder. A verdade é que no início do romance começou inadvertidamente quando eu estava escrevendo a primeira memória principalmente que quando eu estava escrevendo a memória achava que teria que lembrar muito sobre a cidade minha cidade nessa cidade pequena em Connecticut de 1.500 pessoas em Connecticut eu saí de lá quando fui à universidade meus pais se divorciaram e venderam a casa e depois eu não havia visitado há muito tempo e quando eu estava escrevendo a memória quando eu tinha 34 anos não tinha voltado desde os 19 anos então abri o arquivo no meu computador e escrevi tudo que me lembrava sobre a cidadezinha todas as brigas as fofocas e os nomes inclusive e quanto mais lembrava quanto mais lembrava e quanto mais lembrava e acontece que eu não precisava de nada disso para a memória porque a memória era apenas esse tempo focado no final do meu uso de drogas e então depois de escrever a memória e a outra eu voltei aquele arquivo e brinquei com o arquivo e tornou-se e fiquei interessado na cidade voltei algumas vezes na minha cidade e a parte da cidade onde eu lembrava durante aquele processo quanta tensão havia uma cidadezinha com uma população proletária pequena feroz muitas famílias existem há 200 anos ali e também essas famílias riquíssimas que chegam no fim de semana e no verão fica a duas horas de Nova York aquela tensão que eu me interessei e o atrito de classes e quando comecei a brincar com aquele arquivo e pensando talvez houvesse algo ali eu pensei que fosse sobre a tensão de classes e é onde o romance saiu mas foi um processo intermitente lento eu voltava aquele arquivo entre aquelas memórias e depois no final levou mais de sete anos escrever o romance então para a maioria dos anos eu nem achava que ia escrever um romance achava que estava brincando com aquele arquivo como para você estar do outro lado do balcão digamos a experiência de escrever ficção deixou você mais paciente com os seus autores ou mais severo com eles isso não é tão difícil assim não diria isso definitivamente eu tenho mais sensibilidade a vulnerabilidade de ter um livro lá fora no mundo onde você fica sozinho com ele durante tanto tempo e há muitas pessoas depois conversando sobre ele espero pelo menos e mesmo que a metade do tempo muitas vezes você não reconhece o que você escreveu o que eles dizem do que eles dizem mesmo que seja positivo para mim então o período de publicação é terrível é um nível de agonia que eu nem consigo nomear então quando meus autores têm os livros publicados e eles enlouquecem eu tenho uma nova compaixão por isso então escrever memórias ou a ficção da conta sim eu acho que o primeiro livro basicamente eu acredito que começou com uma memória eu achei que uma das coisas que eu fazia naquele período na minha vida essa compulsão de escrever coisas mas eu me dei conta que era uma memória pouco confiável é um invasor das memórias eu achei que eu me coloquei em um autoengrandecimento a situação onde você se autoengrandece e com suas histórias e cenários eu eu me senti um pouco pouco à vontade eu não me dei conta que de fato era um escritor de ficção eu tinha esse impulso forte para não querer ser limitado pela verdade eu queria ir além da verdade e construir fabricações por cima invenções e fazia mais sentido aceitar isso e não tentar já fazer uma memória que eu não confiaria na confiabilidade da memória de qualquer maneira então evoluiu naturalmente para a ficção por causa da porque eu achava que tentei fazer música durante anos e fiquei um pouco frustrado eu me encontrei na ficção então consegui agarrar algo como uma revelação escrever aquele romance que era um escritor de ficção eu deparei com algo que era fadado a fazer então era uma sensação de alívio que conseguia ter essas coisas que haviam acumulado essas histórias e é difícil eu não teria que mexer com os outros eu sentei e fui em frente Irvin você é um mestre assim do uso de primeira pessoa dos narradores em primeira pessoa muitos autores que tentam escrever em múltiplos pontos de vista usando primeira pessoa às vezes caem numa armadilha de trocar o discurso de um narrador para outro mas a forma fica parecida a gente enxerga o autor por trás daquilo na minha opinião você consegue transcender isso com o uso de linguagem mesmo de uma linguagem mais oralizada e que sempre foi uma característica sua da linguagem usando o escocês coloquial o inglês escocês coloquial um pouco de scouts como que surgiu essa como é que você começou a usar isso nos seus livros assim quando o transport quando você começou era em inglês padrão no começo como que você percebeu que a chave para fazer o personagem sair do papel e realmente ganhar a vida era usar ser mais próximo da forma literal assim de falar se os esboços iniciais eram em inglês padrão não estava funcionando não voava para mim nem funcionava os personagens não funcionavam e na cultura não tinha vida e parecia pretencioso que as pessoas falassem usando o inglês padrão parecia pretencioso eu tentava chegar naquele lugar onde eu podia trazer à tona eu queria que as pessoas sentissem que estivessem dentro da sala e sentiam um báfono na nuca e podiam sentir tudo eu na época toda a questão de ácido eu estava era um DJ no Clumps eu estava na música House Music eu queria ter eu queria sentir isso num clube como DJ com ecstasy eu queria ter um tempo 4x4 eu queria ter um efeito por cima então eu queria ter eu achava que aquela música que é o celta a linguagem da música celta que é uma linguagem falada tem um ritmo uma batida performática eu não fiz tanto no Chainspotting mas os outros livros comecei a fazer experimentos com textos tipográficos e fontes diferentes e seria o tipo de efeitos por cima da batida que o vernacular e coloquial a linguagem oral eu tentando definir uma batida eu acho que a linguagem inglesa é uma língua fantástica mas é muito imperialista também que muito controlador de pesos e medidas e nas bandas e tudo no lugar certo esse tipo de linguagem eu queria algo um pouco mais funky que bang 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 que propulsionava a sensação da energia dos personagens e os cenários deles então isso era erro e acerto para encontrar a batida o escritor mexicano espanhol max alber escreveu uma vez que nós somos do lugar onde cursamos o ensino médio querendo dizer de certo modo de que esse período de formação da nossa vida é meio que um filtro pelo qual passam todas as nossas memórias e de onde nasce a ficção vocês dois são autores que os livros de vocês tem um senso de lugar muito forte Edimburgo é muito viva nos livros do Dreaming Welch e eu suspeitava e agora eu sei que o Clegg poderia ter crescido numa cidade pequena como a do romance dele então eu queria saber se vocês acham realmente que a gente talvez nunca se livre do lugar onde a gente cresceu e a nossa ficção nasce disso nasce desse filtro dos anos de formação acho que é verdade sim é quase desanimador se dar conta de quanto aquele período de adolescência fica assombrando a gente foi útil no romance mas eu acabei mudando para Nova York e vivo há 25 anos em Nova York mas onde eu cresci há um personagem no livro que é um paisagista e arranca ervas daninhas e planta rosas para Nova York nos ricos eu fiz isso no colégio essas pessoas que chegavam nessas mansões eram astros para nós e antes da internet não não sabíamos como era uma vida chegavam uns carros bacanas e voltavam domingo à noite e segunda e só imaginávamos a vida deles e ficávamos presos nessa cidadezinha então agora que eu vivo há 25 anos em Nova York recentemente eu tenho uma casa de campo 45 minutos de onde eu cresci todo mundo que eu interajo com as pessoas na casa há uma parte de mim que quer dizer veja eu sou você eu fiz isso mas claro que vai sair muito bem com os outros claro mas eu ainda até hoje eu constantemente volto e me lembro de todos eu ainda eu encontro aquelas famílias para as quais eu trabalhei encontro com eles em Nova York eu sou aquele adolescente conversando eu me encontrei oi senhor Mr. Cunha como está eu me senti como uma idiota então tudo isso fica essa insegurança de classe e tudo isso essa tensão familiar e rixas nós elaboramos cada vez mais tarde na vida eu tenho 45 e daqui a pouco 46 e me choca que essas coisas ainda me assombram se eu acho que você o lugar onde você cresce forma você enquanto escritor eu acho quando estou escrevendo algo que não parece nem que seja não seja hoje em Edimburgo escrevi um conto sobre essas duas tribos africanas estava fazendo algo com o Unicef estava no Sudão e estávamos com os guerrilhas no sul do Sudão antes de ficar independente havia duas facções entre uma facção e outra nós oscilávamos e eu achava que seria a história era alto contido eu escrevendo sobre mas eu me dei conta o que eu estava escrevendo sobre a dinâmica do tipo de a dinâmica vinha de um conflito entre duas gangues de rua quando eu crescia e era uma espécie de aquilo era a base a rocha da matéria todo o embelezamento era o resto então aparece em muitas maneiras eu acho que não existe fuga não há como escapar mas a base a estrutura a super estrutura por cima você pode escrever sobre lugares diferentes mas eu acho que isso forma sua visão do mundo enquanto escritor eu acho que está na hora de falar um pouquinho de drogas desde pelo menos o século XIX os livros com relatos de dependência e desde sei lá o Thomas de Kinsey com memórias de um comedor de ópia tem esse facinho dos leitores por esse tipo de relato de dependência química de degradação decorrente disso são inúmeros exemplos eu penso muito sobre isso eu queria saber para vocês de onde vocês acham que vem essa forma específica de voeirismo será que é uma espécie de mecanismo de defesa das pessoas como estivessem assistindo a um acidente de carro e pensando não, pelo menos não sou eu ali não sei se de onde vocês acham que vem esse instinto de essa curiosidade quase mórbida por esse tipo de relato seja em ficção ou não ficção eu acho que a verdade é que as drogas e álcool afetam todo mundo e se você é dependente ou alcoólatra você tende a conhecer alguém seja um familiar cônjuge ou filho e então eu acho que não é tão voeirismo quanto eu acho que da parte de pessoas que lutam com a dependência e o alcoolismo é uma questão de identificação e assim também para a maioria das cartas que recebo ou imers são de familiares pessoas cujos cônjuges que leem o livro para tentar entender o que é a experiência da dependência e também o extremo da experiência humana muitas pessoas eu acho que vivem no meu caso eu saí da minha vida literalmente desapareci em hotéis durante meses com drogas e apenas e provavelmente em vários momentos na vida das pessoas que não são dependentes gostariam de sair pela porta fora e usar drogas também mas há uma parte disso que é uma espécie do extremo daquele ímpeto que temos para fugir dos tempos frustrantes mas na minha experiência são as pessoas falam sobre algum motivo alguma questão não respondida ou alguém na vida que não entendem ou há algo na própria vida que estão tentando se entender então é menos voyeurismo nesse sentido sim não tenho muito acrescentar o que disse Bill mas eu acho que eu tento a maneira que vivemos na sociedade e a onipresença das drogas e a maneira que elas são usadas pelas pessoas é uma espécie de sempre é mais uma questão sintomática é indicação que outra coisa está acontecendo por exemplo um train spotting eu é difícil entender por que esse livro ainda tem eco não é tanto a questão de drogas é uma transição de um tipo de sociedade para outra sociedade é a transição para um mundo de trabalho remunerado para um mundo que já não haverá trabalho remunerado com o proletariado industrial com a industrialização e a revolução industrial e agora passou para ainda tem eco esse livro porque muitas profissões de classe média jornalismo já não há essa abrangência para trabalho remunerado em jornalismo por exemplo é sobre a transição e drogas sempre são uma coisa sintomática porque na ausência de trabalho ou qualquer outra coisa de comunidade as drogas preenchem o vazio porque é uma maneira fácil de preencher esse vazio e então as drogas para mim há uma transição na sociedade sempre há algum tipo de epidemia as drogas são esse tipo de epidemia e então sempre há essas coisas sintomáticas todo mundo pode estragar a vida com drogas mas do ponto de vista mais societal em vez de individual como patologia individual você vê que para muitos segmentos da população basicamente é a única maneira que você pode ter não apenas uma economia clandestina mas também um lugar você só pode ter um drama convincente você a jovem precisa de um drama convincente então sai para as ruas com a cultura de drogas e como parte torna-se uma maneira de afirmativa de si e de comunidade como o trabalho era antigamente que já não existe como tal então as drogas são essa coisa sintomática e não ou aliás são um indicador da mudança e não a própria mudança os seus livros usam bastante o humor o humor é uma característica que as vezes a literatura que tem humor as vezes ela é vista como uma literatura menor tem um certo preconceito contra tanto o humor negro quanto a traje de comédia as vezes é visto como uma coisa que não é séria até a própria palavra diz não seria uma literatura séria os seus livros eles são apesar de terem momentos de muita melancolia e tem violência mas tem muito humor e as vezes até a gente ri de coisas que parecem errado rir então eu queria saber assim para você qual é você acha realmente que uma literatura que não não usa humor ela não usa todas as suas possibilidades ah bom depende por que você está usando o humor eu uso muito o humor não para fazer as pessoas rirem ou porque alguma coisa é engraçada eu uso realmente como um mecanismo para diminuir a tensão para que as pessoas possam se envolver com questões um pouco mais sombrias para mim é uma forma de dar espaço às pessoas e também dar a vocês algum espaço para se aprofundar um pouco mais e o humor é redução de tensão você as vezes rir se você vê as pessoas assim as vezes sentadas num cinema que é numa cena muito sombria por exemplo você as vezes rir não por ser engraçado mas para dar a permissão de continuar vendo aquela cena apesar do que está acontecendo ali eu acho que você tem que dar as pessoas esse tipo de espaço porque senão fica uma dureza ilimitada e as pessoas simplesmente se cansam de ver isso então você tem que se você mostra uma coisa muito sombria você tem que mostrar um pouco de humor naquele mundo também mais uma vez estamos aqui falando sobre enfim de onde vimos e viemos como escritores eu acho que esse é um tipo de questão cultural escocesa o humor é sempre muito negro de uma forma uma forma de confrontar eu me lembro algumas semanas quando eu estava na Escócia houve um funeral e o meu primo estava conversando com essas pessoas mais velhas que havia enterrado um amigo querido eles estavam todos muito tristes e meu primo foi até lá e falou olha vocês deviam ficar aqui nem vale a pena voltar para casa vocês já estão a um pé da cova mesmo enfim é uma coisa muito estranha e eu pensei cara isso é uma coisa horrível de se dizer mas todos ficaram meio surpresos depois começaram a rir a esse respeito eram pessoas velhas e realmente estavam sendo confrontadas com a sua mortalidade e é interessante como ele falou isso diretamente na cara deles isso faz muito parte da cultura escocesa eu acho que faz parte de muitas culturas não é uma coisa singular da Escócia mas é uma coisa prevalente então em todas as culturas eu venho de uma cidade no sul do Brasil que na minha opinião eram os piores taxistas do mundo são pessoas realmente horríveis e conversando com outras pessoas de outras cidades do Brasil me dei conta que todo mundo acha os taxistas da sua cidade os piores taxistas eu estava lendo do seu penúltimo livro A Dissed Bright que tem o Terry Lawson que é um personagem que vem desde o Gloo e nesse livro ele é taxista ele é também um taxista uma pessoa horrenda os taxistas de Edimburgo são realmente horrendos qual é o problema com taxistas afinal são muito piores do que esse meu personagem é uma gente muito ruim eu tive uma experiência eu tive uma experiência com um taxista em Edimburgo recentemente algumas semanas atrás eu estava num jogo de futebol o Martin tinha ganho a copa desde 1902 e foi enfim incrível uma coisa inacreditável e eu tive que ir eu tinha que voar no dia seguinte e eles mandaram eu tinha que ir para Ibiza e eles me mandaram um táxi me buscar logo de manhã e eu enfim saí direto de uma festa para o táxi e o taxista me buscou e falou você se importa você ele estava no telefone assim a minha mulher está com um cara meio esquisito e ela quer ir para casa e você se importa se a gente pegar ela e ela está muito bêbada e eu disse não tem problema a gente tem muito tempo a gente estava indo para o aeroporto de Newcastle só para pegar o meu avião para Ibiza e eu disse não, sem problema então voltamos para a cidade e vimos a filha dele com esse cara aí meio estranho ela estava bêbada e tudo e aí ele sai para tentar fazer com que a filha entrasse no carro mas ela tem 15 anos estava muito super bêbada e aí eu saí e vi o cara com quem ela estava ele devia ter uns 20 anos e ele tem ele tem aquela aquela lágrima aqui tatuada ele tem aquelas tatuagens nas suas mãos ele estava no jogo e ele também está muito bêbado ela está muito bêbada e ele tenta botar a filha dentro do carro e aí claro o jovem está ali nunca conheceu o pai antes e aí ele acha que é só um taxista pervertido que está tentando levar a menina como você faria normalmente em Edimburgo alguém que tenta sequestrar uma menina no meio da rua enfim conseguia acalmar a galera toda mas ela não queria ir entrar no táxi e aí eu ajudei acabou entrando no táxi e fomos levar a filha para ir para casa e depois eu me dei conta como é que pode você tem certeza que você é o pai dela eu queria ter certeza que ele era o pai porque eu fiquei me perguntando se eu não estava sendo enganado ali e enfim eu fiquei talvez eu estivesse entrando nessa história louca sem saber eu vou acabar preso porque eu fiquei ajudando um taxista louco a raptar uma menina que estava feliz da vida com seu namorado mas ele me mostrou fotos dele com ela pequenininha a esposa tinha abandonado ele fugido e aí enfim eu fui de Edimburgo até Newcastle com esse taxista chorando eu não sei o que eu vou fazer com essa menina ela vai acabar morta ou na prisão sabe Deus e aí de repente mas a gente ganhou a copa e celebrando enfim então era assim sabe altos e baixos né no meu trajeto até o aeroporto até Newcastle e meu avô proibir as vezes são coisas que acontecem em Edimburgo Bil um tema recorrente no seu romance me parece ser a culpa todos os personagens em maior ou menor grau eles manifestam esse sentimento tem um sujeito que se sente culpado por ter sido um mau pai a mulher que se culpa por ter sobrevivido quando a família morreu todo mundo sente esse peso de uma responsabilidade por alguma coisa ruim por mais esse incidental que tenha sido sua participação naquilo há quem diga que todo relato de si parte de um sentimento de culpa de um desconforto por sentir alguma culpa aí nesse caso toda narrativa seria pessoal seria uma justificação uma explicação talvez até uma forma de buscar reparação você acha que isso também vale para a sua literatura para a literatura em geral Sim, eu acho que no caso do livro como há essa explosão e as pessoas enfim de repente morrem de forma inesperada todas essas relações estão congeladas e eu acho que no curso da minha vida adulta quando eu fiz o meu detox na minha recuperação eu tenho sem dúvida alguma culpa e eu tenho que realmente reparar muitas coisas e há muitas coisas a consertar e eu acho que à medida que o tempo passou eu vi a sorte que eu tive muitas das pessoas para quem eu precisava pedir desculpas tinham que estavam vivos eu costumava roubar do meu antigo chefe por exemplo e eu acabei aparecendo na casa dele um dia com milhares de dólares e sentando passamos o dia juntos conversando e eu sempre suspeitei que ele sabia mas ele não tinha a menor ideia que eu roubava e foi um dia incrível foi um dia lindo e foi bom demais mesmo e depois ele morreu de câncer há seis meses atrás e eu fui ao enterro eu passei algum tempo com a sua família só esse tipo de sensação de conclusão numa relação é importante isso era uma pessoa que confiava em mim quando eu tinha 14 anos um dos primeiros adultos que confiou em mim e isso significou alguma coisa para mim então no livro tem todas as pessoas que não tem essa oportunidade e especialmente esse tipo enfim pais e filhos esse tipo de relação entre pais e filhos por muito tempo eu culpava por exemplo meu pai por tudo que tinha dado errado na minha vida e num certo momento eu reconheci que ele era apenas enfim um adulto que tinha enfim que fez o melhor que ele pôde nos últimos 11 anos da sua vida fomos bons amigos no livro muitas dessas relações entre mãe e filho simplesmente não tem a chance de alcançar esse tipo de paz e conclusão então esses pais ficam com essa experiência incompleta como se fosse uma forma de explorar a importância dessas relações e cada um delas realmente carrega um pouco dessa culpa mas eu tenho certeza que isso realmente vem muito da minha experiência foi como o Irvin disse você pode ficar escrevendo sobre tribos na África e na verdade você está escrevendo sobre o seu quintal e eu achei que eu estava escrevendo sobre muitas pessoas que não tinham nada a ver comigo e no final cada vez mais quanto mais eu falo mais eu me dou conta que é muito da minha experiência sem dúvida bem chegaram umas perguntas aqui então vou as duas são sobre o mesmo tema então vamos Irvin teus livros já foram vários dos teus livros foram adaptados para o cinema começando pelo Trainspotting a adaptação de 96 do Danny Boyle que acabou se tornando ajudando junto com o livro a se tornar um marco cultural um marco muito forte dos anos 90 eu queria saber assim como foi a tua participação nesse filme tem o filme do Acid House tem o Filth que foi feito também há uns anos atrás e agora estão finalmente fazendo o Danny Boyle está terminando com a continuação do Trainspotting o Trainspotting 2 que ele é baseado no porno que é a tua continuação ou ele é um livro ou é um filme diferente o Trainspotting 2 é baseado no porno o tipo de livro que eu escrevi acho que em 2002 mas muito mais solto do que o primeiro Trainspotting era baseado no Trainspotting basicamente porque eu tive muito tempo muito espaço nós fizemos diferentes scripts e a coisa evoluiu bastante querendo tornar tudo um pouco mais contemporâneo então usamos porno como uma base mas com alguma flexibilidade é engraçado porque não são as mesmas pessoas então são as mesmas pessoas é o mesmo diretor o mesmo produtor o mesmo escritor todos os mesmos atores e todas as pessoas enfim na Inglaterra você vai usar sempre as mesmas pessoas não tem tanta gente assim para escolher então até mesmo os T-Boys são os mesmos os T-Boys nunca conseguiram crescer muito talvez ele seja o chefe da Universidade ou então ele volta só para o Facebook para nos ajudar sei lá mas está já sendo mostrado já eu acho que estamos fazendo screening há 40 dias 30 dias foram 40 52 dias de filmagem então estamos evoluindo bem tudo está promissor mesmo como você acha que os personagens do Trainspotting reagiriam ao Brexit eu acho que depende se você está falando com eles quando eles estavam no Trainspotting quando estavam lidando com as drogas acho que eles iam dar a mínima para o Brexit nada os atingiria naquele momento eles tinham coisas mais importantes para se preocupar agora é difícil dizer enfim se torna quando você começa a pensar sobre isso uma pergunta como essa você enfim se você começa a perguntar você deve parar e começar a escrever então eu não sei eu realmente não sei como eles reagiriam nos Estados Unidos agora inclusive o seu livro que está sendo lançado agora pela Roco se passa nos Estados Unidos você lê um trecho os Estados Unidos é um país sui generis não existe um país como os Estados Unidos e ao mesmo tempo atualmente é um modelo seguido ou a contra gosto ou por gosto por vários países do mundo morando lá você mantém como você enxerga os Estados Unidos com a uou eu não sei eu ainda sou um estrangeiro mesmo eu sou um forasteiro digamos assim então isso é apenas a minha impressão pessoal mas eu acho o que realmente me surpreendeu sobre a América é um tipo de uma visão homogênea forçada das coisas todo mundo parece que é culturamente igual tentando forçar uma América abstrata juntando diferentes culturas e atores isso me parece é uma coisa meio pasteurizada eu acho isso parece ser o que me surpreendeu sobre os Estados Unidos é um lugar muito diverso com pessoas muito diversas mas querem enfim eles querem celebrar ao invés de celebrar essa diversidade querem que todo mundo fique pensando da mesma forma dançando ao som da mesma música enfim isso é uma constante engenharia do ponto de vista dos políticos e das classes para que consigam atingir isso você é um americano o que você acha Bill? uma minuto question é impossível é como dizer enfim o que é como que é a Grã-Bretanha é impossível sabemos que Gália é diferente da Irlanda da Escócia de Londres até mesmo as partes da Irlanda de Londres são completamente diferentes de outras partes e você tem o sul e compara com Nova Iorca são dois países diferentes e é por isso que durante uma eleição por exemplo você se sente tão frustrado ver algumas pessoas realmente não conseguem entender porque que Donald Trump tem o apoio que ele tem e ainda assim se você dirigisse fosse até o sul você começa a entender um pouco porque existe o fenômeno do Trump mas é tão vasto é tanta diferença que é absolutamente impossível generalizar como um agente literário pode se manter independente no mercado de livros tão concentrado você tem conselhos a dar a agentes e escritores do Brasil? eu larguei meu emprego para começar uma nova empresa então somos muito independentes você deve manter suas expectativas baixas em termos de dinheiro se você realmente quer ganhar dinheiro vai fazer alguma outra coisa vai trabalhar no banco ou fazer alguma outra coisa e vai fazer o que você ama eu falo quando eu falo sobre o livro que eu represento nós compartilhamos o mesmo editor e isso há 20 anos depois ele ainda está falando de Transporting se você não ama isso você está mal porque você tem que falar sobre isso constantemente tem que fazer parte dessa história contínua porque às vezes os livros se tornam relevantes muito depois da sua publicação então o único conselho que eu poderia dar é tente não pensar demais vai trabalhe da forma mais poderosa e se apoie nisso o máximo que puder logo no início do seu romance um narrador se referindo a personagem de June que acabou de perder tudo num acontecimento trágico ele diz é mais seguro fazer as perguntas para as quais não se tem resposta e isso é uma das definições possíveis de literatura é uma atividade que ela oferece perguntas sem necessariamente buscar respostas como sei lá filosofia sociologia para você essa característica da literatura como uma apanhada de perguntas sem resposta tornaria ela um terreno seguro como é dito em relação a June ou as perguntas também podem ser perigosas quando você começa a escrever ficção tudo é uma pergunta enfim você está tentando responder de alguma forma alguma coisa ou atraiu para aquele lugar aquele personagem e você então se torna uma pergunta se torna mil perguntas e você responde algumas e geralmente você não responde a pergunta traz você atrai você para a história como o que seria perder todo mundo que importa para você eu não sei a resposta para essa pergunta mais uma vez mas essa é a pergunta central no início do livro mas ocupar ocupar essas possibilidades através dos personagens ou diversos personagens apenas nos traz mais perto essas respostas das perguntas sem respostas é pouco invasivo o que eu estou dizendo mas é verdade muitas vezes a pergunta original que você está fazendo no início de um livro não são não é que elas sejam esquecidas mas você passou para novos territórios o último livro que saiu esse ano A Blade Artist eu comecei a ler semana passada e ele traz de volta o Bagby o Francis Bagby o personagem do Trainspotting do Skagboys e do Porno que é um personagem totalmente fora de controle violento e nesse livro ele se tornou ele virou artista plástico ele é escultor e ele está tentando ele tem essa violência por dentro ainda mas ele está tentando controlar racionalizar isso de algum modo durante essa leitura eu me lembrei na hora de um outro clássico de outro autor escocês que é O Médico e o Monstro do Robert Louis Stevenson e isso me fez pensar que na identidade nacional escocesa mesmo que tem essa tem um pouco essa divisão entre faz parte do Reino Unido não faz parte do Reino Unido então não sei faz sentido para você essa leitura como você enxerga a identidade nacional escocesa como uma coisa dividida sim eu acho que tudo é dividido ou seja o conceito disso é um tema na literatura de dualidade na literatura escocesa dualidade o Médico e o Monstro de Stevenson confissões de James Cog e tudo isso tem esse elemento de dualidade e torna-se uma espécie de parte da cidade onde cresci Stevenson o Médico e o Monstro baseado na história de Dickens Brodery que era de Edimburgo que era muito respeitável de dia e uma espécie de vilão à noite e um picareta um trapaceiro eu acho que é um tema onipresente na literatura escocesa eu acho que novamente fazer parte daquele ambiente crescer naquele ambiente foi uma inspiração e uma formação em termos de literatura como um todo alguém tem mais alguma pergunta porque a gente está chegando ao fim e é a última chance depois da mesa também os autores vão estar autografando aqui ao lado os seus últimos livros lançados agora me perdi aqui Bill já a partir do título no seu último livro no seu romance quer dizer você já teve uma família fica claro que esse é um dos temas do romance mas não me parece que você está falando só da família tradicional nuclear com laços de sangue mas sim de um conceito mais amplo de família e de novas configurações em última análise me parece que o livro demonstra que uma família no sentido de um lar um abrigo ele pode ser encontrado em lugares inesperados nas nossas conexões com os outros mesmo em laços de afinidade eu queria que você falasse um pouco sobre isso se essa leitura faz sentido bem o título veio de um poema de Shapiro canto e dança um cliente tinha ou ela tinha essa linha como epígrafo eu falei é o título seu título o título do livro é algo em ascensão tudo bem mas ela discordou totalmente eu discuti e defendi graças a Deus ela venceu a discussão e ao longo dos anos tentei dar esse título a outros romances muitas vezes temos um romance excelente mas sem título e ficamos apertados com o prazo pode ser o título de muitos livros sempre me pareceu como o coração é um caçador solitário seria o título de muitos romances mas o motivo não é que não haja um ponto de interrogação no título porque para mim é mais uma resposta é uma espécie de explicação para certo tipo de fadiga e cansaço que só uma família consegue provocar e outro lado é que eu acho que nós para mim de qualquer maneira e muitas pessoas que conheço temos que descobrir outras famílias fora as nossas famílias nucleares famílias escolhidas que ganhamos força para poder voltar e ter um lugar na nossa família original ou não às vezes encontramos famílias fora das nossas famílias porque as pessoas da nossa família são animais e não queremos ter nada a ver com elas então encontrar uma família fora da nossa família original é chave para mim nesse romance agradecer ao Yvonne Welch e ao Bill Clegg e a vocês e aos tradutores muito obrigado 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 Obrigado